Ainda ninguém está a ver E aí pessoal, quem lhe fala aqui J Marge Hoje estamos aqui para uma live E aí E aí ninguém está a ver a live Dance on me Está no D de Michael Jackson E aí pessoal, se vocês querem ver A loja Já está aqui E vai ser duplas Com o meu amigo aqui Afoncinho, ele também tem um canal Youtube Afoncinho Espera aí, vamos parar Eu já volto Já volto Já, é pressa Pessoal, já volto Tchau 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 E aí, convida aí, convida aí. Espera aí, um minuto. E aí Ok, hello? Três? Porque na minha irmã ainda não estou live. Mas eu acho que eu estou. Eu só posso ser. Mas se calhar está bom. Confio. Obrigado. Recebi sub. Nice! Minha irmã. A minha irmã. Oh, put. Recebi mais um sub. Fiz. Top. Mas ele não está a ver a live. Estás? Oh, como se diz. Oh, cigano. Podes? Como eu te chamo? Tiago. Para não ser estúpido. Cigano. Eu chamo-te. E aí, parece que tu tens uma máscara que tem um microfone mesmo na tua boca. Eu estou. Ah, ok. Tiago. Eu pensava agora. Eu achei. Mas não, onde é isso? Merda, telefone. Se eu fizer o i na live, eu vou estar para caraças. Porque na minha live está aqui escrito em cima no ar. Assim, vermelho. E depois ninguém está a ver. Bom pessoal, eu sou a foca. Bom pessoal, eu tenho um piquex a peixoto. Bom pessoal, eu tenho um... Já? Nós somos um... Eu sou o teu tia. Onde querem ir? E pessoal, está a ver. Pessoal, estão a ver o vídeo do Alfonso? Mas eu estou em live, não é? Estou em live. Vocês também podem... Posso ir. J.Mardis, não é? Já. Quem? Eu? J.Mardis. E já, pessoal, está a ver na minha live. Eu acho que eu não vou conseguir fazer a partida toda, que eu agora só posso fazer stream a 15 minutos. Já tenho sete. Yeah. Yeah. A minha vai ser mega stream. Sei é. Se calhar vai ser stream. Yeah pessoal. A minha vai ser mesmo stream. Mas no sábado e domingo vai ser mega stream. Sempre mega stream. Eu acho. Mega. Mas pessoal, eu acho que domingo eu acho que eu só posso jogar na oito porque isso é dia da mãe, né? E eu não posso sair agora. Podes me chamar, Jay? O meu nome é Jay. Também podes me chamar, Jay? Tenho minis? Tenho minis para mim? Tenho minis para mim. Ah, está aqui uma fama. Shhh. Com 30 bolas, né? Eu não sabia. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. E cima dessa? Em cima dessa? Yeah, dei um mindbote. Eu dei 29. Yeah, eu também já me conheci. Yeah, ele estava assim. Yeah, esse não persegui muito. Olha aí, olha aí, olha aí, olha as palavras. Olha aí, olha aí, olha aí. E aí 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 Ok, não queria Desculpem aí se eu tenho 5 minutos Não, não, não Eu já perdi beta pontos Já perdi beta pontos Ele saiu Cria 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 Cria